Fala turma, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, mais um vídeo aqui do canal, vídeo que eu quero falar dessa belezinha que está aqui atrás comigo, um abraço para todo mundo que adora quando eu falo que esse carro tem 380 mil quilômetros, uma S55 AMG ano 2002 e hoje eu quero mostrar para vocês algumas peças chegaram, peças essas que eu já vou mexer essa semana, a gente está aos poucos evoluindo aí no projeto desse carro, também quero mexer essa semana, dar uma revitalizada nesses faróis, arrumar o esguicho do limpador dos faróis que não está funcionando direito, já tiramos isso filme, já fiz a manutenção na parte mecânica e esse daqui é o meu novo cantinho da bagunça temporária, é um espaço que eu aluguei para conseguir colocar todas as coisas de casa que eu não estou utilizando tão para lá, mas eu consegui fazer um cantinho aqui que eu consigo servir de apoio, quero abrir isso daqui que chegou, quero abrir isso daqui que chegou, uma novidade que vocês vão curtir e isso daqui eu vou mostrar para vocês que também chegou. Bom, o grande lance é o seguinte, tem algumas peças da Mercedes que eu quero mexer essa semana, primeira delas, que inclusive eu já abri na sexta-feira passada na live que eu fiz com o Cadu do canal Auto Verto, chegou o console do carro, que é aquele console deslizante que vai ali em frente à transmissão e detalhe, eu consegui o da versão S600, que ele é revestido em couro, então eu acho que vai ajudar a dar um visual bonito e com certeza vai dar uma uma ajeitada, porque peça quebrada é uma coisa que eu não quero ter, então consegui essa peça 38 dólares, achei para vender no eBay, tem várias opções com várias cores de acabamento e tal, e essa acabou dando certo, é um valor até que justo né, e é um tipo de peça que não precisa ser nova né, se a peça estiver funcionando, se estiver tudo em ordem, como de fato está, é o que de fato eu preciso aí, falando em peça quebrada, veio isso daqui, também chegou essa semana, essa semana passada agora, que é o que? Caramba, quando você acha que desembrulhou, ainda tem mais um embrulho, tá bom, melhor chegar tudo protegidinho assim, do que vira errado ae, pronto, história seguinte, isso daqui é o acabamento da lateral do banco do passageiro, que é onde vai o comando do ajuste lombar e do massageador do banco, aí tem esse acabamento, que esse daqui deve ser onde vai a região do do cinto de segurança, e tem essa peça aqui, beleza, que é a gavetinha que vai embaixo do banco é, um dos lados tem um kit de primeiros socorros e no lado do motorista ele é de fato uma gavetinha, ele é uma peça frágil, porque ele fica numa região onde de fato deve bater perna, deve a força no banco, a hora que a pessoa senta, deve chegar até esse plástico é uma peça usada também, todos esses acabamentos eu acho que me cobraram 50 dólares, se não me engano é, mas é uma parte que você tem ideia nesse carro, tanto o banco do motorista como o do passageiro estão quebrados o que eu fiz, eu comprei esse kit, aí a gavetinha de um lado eu vou conseguir aproveitar no outro e agora eu preciso comprar também o do motorista, mas já dá pra arrumar o do banco do passageiro então, mais peças da Mercedes, encontradas também no Ebay e aí, aqui por último, essa daqui é uma não é uma peça que esteja precisando trocar mas é algo que eu achei pra vender e eu acho que vai ficar bem bacana no carro, que é o seguinte isso daqui são os chamados side markers que é a luz, que é o refletor com aquela iluminação que tem na ponta do para-choque o que tem no carro, ele é aquele com a lente âmbar e aí eu comprei o que vem com a lente transparente e eu troco o pinguinho e ponho o pinguinho pra acender laranja mais ou menos como eu fiz no Jetta vou fazer um teste, porque esse daqui é uma lente transparente não é aquela lente mais leitosa, assim, é aquela translúcido, eu diria mas é uma outra modificação que inclusive alguns de vocês pediram nos comentários para eu fazer isso e eu acho que fica bem mais bonito tem gente que gosta de pegar carro de fazer a iluminação daquela cor, né do laranjinha mas eu particularmente, eu prefiro, quer ver? quando a gente olha aqui, ele vem exatamente nessa posição eu acho que vai ficar legal com a troca e eu acho que eu consigo fazer por aqui vamos ver se dá certo e a outra parte que eu tinha comentado é justamente essa peça ela tá encaixada aqui mas ela tá trincada, tão vendo? então é toda essa peça que tem esse acabamento que ficam aqui os comandos isso daqui dos dois lados desse carro tá quebrado, tá trincado enfim, já vou substituir aqui tem a gavetinha ó, eu tô puxando já tá meio que desmontando tudo essa semana eu já vejo de resolver isso e a outra peça é exatamente essa tampa aqui ó, tão vendo? ela tá quebrada ela saiu do trilho então ela não ela não vem e fecha certinho ela tá de fato quebrada isso é com o tempo acho que as pessoas vão apoiando, sabe? o jeito certo talvez dela fechar ó seria seria isso daqui ó aí essa seria a forma correta de fechar e eu acho que vai ficar bonito a peça revestida em couro é um detalhezinho simples mas que eu acho que já vai dar uma carinha ainda mais sofisticada pro interior desse carro e depois a gente vai pensar o que fazer com isso daqui e eu acho que eu já encontrei uma solução mas só quero falar desse assunto em um próximo vídeo com vocês espero que vocês tenham curtido esse unboxing das peças aqui e em breve muito em breve a gente se encontra no canal deixem aquela curtida e fiquem ligados porque a programação aqui tá muito intensa tá bom? grande abraço a todos tchau